olá наверное todas bem vindos a mais um trailer de dó na parte 2 chegou meu Deus ta chegando que ele chegou o trailer né mas o que tá chamado, fica su technical ao no cinema, gente. Nossa, mãe do céu, eu não vi o primeiro no cinema. E dá aquela dor, né, a ficar com a pandemia, etc, etc, né? Mas olha, eu tô muito empolgado. Eu, Azaghal e Carlos Bouto. Vamos analisar essa maravilha, vamos lá. Lembra? Tieta. É, o cara, o cara, tu não deu nem um segundo de treino. Tu já foi na Tieta, cara. Porra, mas é muito Tieta. É que eu sou muito ruim de música, não consigo, a música tá tocando... Na minha cabeça, tá maluquice a música. Tieta da costela de adão, é mulher de abo. É mulher de abo, era isso, né? Acho que era, mulher de abo. E sei lá o que, sensação. Que espanta e faz alguma coisa da confusão, não lembro. Não, tinha uma parte que era Tieta, Tieta, nos olhos de Tieta. Tieta, não sei o seu. Tieta, hoje em dia seria Tieta, 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 Tieta. Tieta, 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 Tieta. Hum, pronto, vai aplicar com o Jack Black. Outra vez? Pra sempre. O Azaghal não admite que o Jack vai ganhar o dinheiro pra falar Pitches, Pitches. Pitches, 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 Pitches. Inclusive, já tem música original Duna, cês ouviram? Lá vem. Duna, 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 Duna. Cara, é muito escravo. A gente vai fazer a versão. Nas areias de Araques, eles vêm lá o Cobrão. Não sei, tem que fazer uma versão disso aí. Cobrão? Ai, que horror. Começou bem esse trem. Press-taking. You are press-taking. Eu voltei pro hype que eu tava quando eu vi o primeiro filme. Eu tô absurdamente maravilhado. Será que o que eu quero fazer agora? Eu quero assistir o primeiro filme no cinema. Pois é, né? A gente... Quero dar essa oportunidade pra Duna. Exato. A que a gente assistiu no avião, ela ficou muito arrastada. Eu falei, você não tem que assistir Duna no avião, pelo amor de Deus. É outra pegada, cara. Eu vi no cinema e eu vi em casa. O filme é foda, mas a experiência... Ah, a grandiosidade, né? Porra! É outra. É outra. É outra. Olha que legal isso. Isso é muito foda, né? Cara, é muito maneiro isso. A água, pros Fremen, é algo mais valioso que a especiaria, cara. É muito foda. Porque a especiaria, na verdade, pra eles não vale nada. O valor da especiaria pra eles é uma coisa mística. É quase santa. É tipo um artefato. Um elixir que eles usam. Mas não é a parada que eles regem a vida deles. É, porque eles, whatever, pro comércio galáctico... Exato! E espaçonaves... Não, mas é porque em termos de escassez, a água é mais escassa que a especiaria. Sim! E é nesse local, entendeu? Exato. Por isso que pra eles não é importante. Você vai pra outro planeta. Você vai pra Terra. Foda-se a água. Tem sobrando... Por enquanto, tem sobrando. É, por enquanto. Por enquanto. Exatamente. Estamos acabando com ela. Estamos acabando com ela. Olha que maneiro a Lady Jessica aí, né, com os Fremen. Sendo protegida, né, da tempestade. Parece uma cabeça de cobra. Achei muito maneiro esse receptáculo aí que ela tá... Muito maneiro. Lá é Many Secrets. E... E repara que ela já tá com os olhos mega-luz. Então, existe um ritual dos Fremen que é lá da... A água da vida, não é? Isso! E é uma água dos vermes. E é concentrada. É como se fosse a especiaria numa concentração praticamente... Água de verme, gente. Que porra é essa? É tipo isso. É tipo isso. É fã do café de cocô. Vai fazer café de... Faz café de cocô com água de verme, porra. Exatamente. Jacu. Café Jacu. É considerado um café exótico e um dos mais apreciados e caros do mundo. Não tem tequila com verme dentro? Exato. Isso é verme com tequila dentro. É mais ou menos. Mas então, porque é o seguinte... Essa é água que verme não bebe, né? As Ben Jesserits são as Jedi da parada do universo do Frank Habitat, né? Elas são a sociedade... Eu diria que elas são as Jedi e os Sith, ao mesmo tempo. É, elas são a sociedade de... Uma irmandade, né? De mulheres que controlam, né? E se infiltram na sociedade inteira. E elas têm esses poderes, essas pré-ciências e tudo. Só que isso não é uma coisa só das Ben Jesserits, né? É tipo... Qualquer pessoa pode ter uma parada dessa. E os Fremen também têm. O que eu quero dizer é que o poder que elas têm é uma coisa que transcende elas. Não é só a ordem que tem isso, entendeu? A das Ben Jesserits. É, elas têm um poder real através da utilização da especiaria. Através de controle. No mundo real, esse poder chama dinheiro. Olá! Eu gosto de dinheiro! É verdade. Tá bom. E aí, o que é que acontece? Ela é transformada numa... Reverend Mother. Como é que é em português que chama? Reverenda Madre. Reverenda Madre, é. Ela é transformada numa reverenda madre dos Fremen. Que é a versão deles das Ben Jesserits. Não é basicamente isso? Ela também tem os poderes e tal. Basicamente isso. Só que ela, pros Fremen, isso é mais raro. Porque existe uma necessidade de você consumir uma quantidade tão grande e imediata de água da vida. E isso pode te matar. Mas ela já passou por isso. Que ela já tá com o olho azul. Já tá com a cara pintada. É, com certeza ela já passou por isso. Ela tá sendo considerada uma reverenda madre aí nessa cena. Sim. Por isso que eu acho que ela tá até protegida. Aham. Ela tá nesse cesto. Ela não tá com os outros. Ela é uma pessoa especial. Ela é uma das líderes religiosas dos Fremen. É isso aí. E a parada foda da água da vida é que você tem o sacrifício de um bebê verme. Pra poder criar essa água da vida. Caraca. É tipo patê. Isso então? Bom dia meus patês? De... É... Outra merda. Ótimo, ótimo. Tá bom. É tipo um patê. Isso é basicamente que você afoga o verme. Caralho. Nossa, mãe do céu. E faz ele regurgitar. Meu Deus. Aquilo. E aí você bebe. É isso aí. É tipo... É tipo isso. But the darkest of them all may remain. Flores Pug. Flores Pug. Flores Pug. Wait, what? Flores Pug. Flores Pug. Flores Pug. Flores Pug. O que eu disse? Flores Pug. Como é que é? Flores Pug. Ela é a princesa Iluran. A princesa Iluran é a filha do imperador que vai ser interpretada pelo Christopher Walken. Que vai ser algo memorável. Só que ela, no livro, ela tá narrando a história do Paul Atreides. Porque ela estudou a história do Paul Atreides. O Paul Atreides se torna um messias, né? Uma figura apocalíptica até, né? É, ele se torna tipo, ao mesmo tempo, o messias salvador, como o conquistador de tudo. Então, ela... A narrativa do livro é sob os olhos dela, né? Tudo que eles têm. Sempre tem um início de capítulo que é algum livro que ela escreveu. É um trecho de... Todo início de capítulo é um trecho do livro dela. Escrevendo sobre essa história que a gente tá acompanhando. Exato. Ela falando sobre a vida dele. Falando sobre o que aconteceu. Como ele agiu. Falando um pouco sobre coisas que você nem entende quando você tá lendo o livro. E você não sabe. Já acabou essa história. Já tá lá na frente, exatamente. Né? Exatamente. Então, isso é muito maneiro. E aí, eu acho que a gente vai ter essa relação dela estudando, aprendendo. Porque ela vai ser importante nessa segunda parte. E ela tá gravando isso que ela tá falando, ó lá. Exatamente. Que costume bonito. Olha. Harcone queimando os atreides. Ih, queimaram barbinha. Pois é. Queimaram tudo. Ah, merda aí. Que tristeza. Sininho. Meu pai não acreditava em revenção. A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. Olha a fúria. Ela não tá parecendo aquela princesa do História Sem Fim? Parece. Não tá aquela vibe? Bastante, bastante. Como é que era o nome da princesa do História Sem Fim? Tinha que dar um nome pra ela, pra salvar... É, ela não tinha nome. Ele tem que me dar um novo nome. Mas ele dá um nome pra ela. O nome da mãe, não era? É o nome da mãe, que eu nunca consegui entender o que ele falava. Que ele berra na chuva, na tempestade, quando um raio cai. Eu não sei o nome da mãe, eu não sei. Tipo, o nome da mãe! Ele berra no meio da tempestade, na chuva, eu nunca... Pelo menos no dublado, porque eu sou a minha história sem fim dublado. Eu não entendo o nome da mãe dele. Eu não sei. Provavelmente o dublador também não sabe. É, ele não gritou qualquer coisa ali, porque cala... Muito bem. Marta. Marta! Peraí, o Josh Brolin aqui, ó. O Josh Brolin volta, né? O Gurney não morreu. Muito bom. Muito bom. Foda. Ele vai voltar e vai ser importante também. Vai ter... O Josh Brolin daria um bom Batman. It might be true, man. Pô, eu sempre defendi isso. É. Excelente. Ele tá quase com aquela armadura do Batman. Sabe qual é? Ah, do Kingdom Come. Aham. Lembra? Puta! Nossa, é bem agora. Maneiríssimo. Eu ia ser igual do Pattinson. Acho ele um bom Batman. Puta, olha esse Batman aqui. Warmer. Você já tem um contrato com o cara. Bota um aditivo nessa porra. Exato. Tá tudo dedicado. Tá que pariu. Esse aí é o Austin Butler. É, o Elvis. Que é o Elvis. Muito bom, cara. Esse moleque vai explodir, cara. Ele é bom demais. Ele faz o Fade Hawata. Que é, Azaghal, finalmente, o nosso querido Sting. O personagem do Sting. O nosso querido Sting. Ah! É o Fade Hawata, exatamente. Exatamente. E pra manter a identidade visual dos Harkonnen, né? Que o... Tanto o Raban quanto o barão Vladimir no primeiro filme tinha essa coisa do careca, sem sobrancelha. Olha só, Azaghal. Vamos fazer um exercício aqui. Estúdio 42. Não fui eu! Não fui eu! Bota uns cabelos vermelhos aí no lado. E uma granada vermelha. Tá bem os homens mesmo. É bem aí. É bem por aí. Mas esse garoto é bonito demais. É. Bonito demais pra ser o Ozob. É bonito demais. Tem como não. Tem que ser mais estragado, é verdade. Tem que estar bem mais estragado que isso. Eu acho isso muito válido. Eu acho importante. Muito bom. Mas o Fade... A parada do Fade é que ele era o cara pra gerar... Isso. Junto com o filho da casa... A filha da casa trade, né? Porque, na verdade, a Jéssica não era pra ter tido um filho. Não era pra ter tido o Paul. Ela desafia as Bene Gesserits. Exato. E tem um filho. Que ela era pra ter gerado uma filha. Ah, o plano... As Bene Gesserits querem gerar esse... Como é que é que fala o cara? Quisdat Hadrach. Quisdat Hadrach. O Quisdat Hadrach é tipo o Messias, certo? Sim. Então elas estão engenhando esse Messias por gerações e gerações. Há tipo mil anos elas estão fazendo mesclas genéticas entre as casas. Exato. Entre as pessoas mais proeminentes pra gerar esse Messias. Pra ter esse Messias. Esse cara. O plano delas... Ele tá chegando. O plano delas era que o Duque Leto da Casa Trades. O nosso querido Oscar Isaac. Tivesse uma filha com a Lady Jéssica. Que essa filha casasse com o Fade Hawata. Esse cara aí. O Stink. E aí o filho que eles gerassem seria o Quisdat Hadrach. Só que. As Ben Jéssica. Lembrando. Elas controlam. Se vão ter filho homem ou mulher. Elas tem esse poder. Aí. Como o Duque Leto queria um filho homem. E ela amava muito o cara. Falava assim. Não. Vou dar um filho homem. Ela desafia essa ordem das Ben Jéssica. E ela tem um filho homem. E aí ela fala assim. Você desafiou. Teve um filho homem. Estragou todos os nossos planos. Então ela falou assim. Não. O meu filho vai ser o Quisdat Hadrach. Então o Paul Atreides é esse filho. O Paul Atreides. Entendeu? Tinha que ser o filho. Olha. Desafio. Da Paula Atreides. E ele. Ele quebrou esse plano. Então. Enfim. Essa parada. Esse personagem é importante por causa disso. Olha. O Dave Batista. Ele é muito maneiro o cara. O Dave Batista e os Telescargas estão perfeitos nesses papéis. É. Ele é irmão do Fade. Os dois são irmãos. Filhos do irmão mais novo do Barão. Uhum. É. O Barão é tio deles. né. O plano né. Do Barão. Era tipo. Envia o Rabã pra Aráquis. Rabã que é o Batista. Que é o Batista. Ferra com os Fremen. Destrói todo mundo. Bota todo mundo pra morrer. Não se importa com eles. E aí a ideia era ele tirar o Rabã. E enviar o Fade como o salvador. Então eles estavam tentando construir o Fade. Pra ser também esse Messias. Sim. Cada um tá fazendo o seu Messias. É isso aí. Eu entendo que os Harkonnen tem essa imagem né. De. Malvadão. Sinistra. E tal. Mas preto no deserto. É uma ideia de merda. Sério. Cara não só tá com tecido. Tá com couro preto cara. Tá puxando. Meu amigo. Essa roupa lá. Estala um ovo aqui. Você frita em segundos. Ai. Tá peste. Tá quente demais. Essa firma aqui. Olha. Já tá fritando. É isso aí. Caraca. Essa cara do Batista de calor. Porra. Dá pra ver que ele deu uma diminuída ali ó. Ele perdeu muito líquido. Não. E o líquido evapora. Ele não. 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 Não consegue nem escorrer. Eu só. Mas olha só. Vou te falar. Cara. O Baron Harkonnen. É o Darth Vader sem máscara. Olha o porte. O Darth Vader sem máscara. Desse disco. Olha como ele é foda. Putz grila cara. Isso aqui é maquiagem. Você sabe né. Why are you so boring. Eu sei. Mas ficou muito foda cara. Foda é a galera que fez né. Que fez essa roupa aqui de espuma. É isso. 7 Hours later. Lifetime. Ele aparece muito pouco no primeiro filme. Mas cara. Ele passa uma imponência. É. Ele é um puta personagem. Uma forma que você tem medo. Muito maneiro. Você tem medo dele. Muito foda. Eu achei isso muito foda. Muito foda. Leia a Sedups. Olha aí. Ela vai ser a Lady Margot. que é uma personagem que no livro. Ela tem uma participação pequena no livro do Duna. A Bene Gesserit que avisa a Jessica que vai rolar um atentado. Isso. Porque ela é esposa do alto conselheiro do imperador. Isso. E ela é uma Bene Gesserit. Então a lealdade dela tá com as Bene Gesserit. Então ela avisa a Lady Jessica aí. Vai. Vai dar merda. Mas a personagem dela vai crescer nos livros seguintes né. É. Ela tem uma participação muito grande no pré Duna. Nos livros que contam a história antes de Duna. Prequel. Aham. O prelúdio. Exato. Uma história que se passa tipo pouco tempo antes dos Atreides irem pra Arrakis. E aí já foram escritas pelo filho do Frank Herbert. Do Frank Herbert. Aham. Então já é uma outra história. Mas nos originais ela seduz o Fade pra tentar caso Paul morra gerar... O Quiz Harderat. O Quiz da Harderat. Mas sabe o que que eu quero muito ver nesse filme? Ela, Azaghal, e o marido desenvolvem uma linguagem de humming. Hum 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 hum. Então todo mundo acha que o marido dela, que é o conselheiro do imperador, tem um monte de tiques. Hum 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 hum. Ele tá falando né. Ele tá falando com a esposa dele, todos os segredos, toda a porra toda. É muito maneiro isso cara. Maneiro. Olha esse cofrinho aqui. Errou a senha, corta o dedo mano. Adora meter dedo e mão num buraco. Pô, mas aí né, isso aí é vida né. I can't. It's too much. Não, eu acho que aí, das duas uma. Eu não acho que eles estão entrando no Siet, na casa, no Tabrio, que tá muito tecnológico. O Siet, Azaghal, são as cavernas onde os Fremen vivem, de fato né. As cidades são subterrâneas e tal. Não parece tão tecnológico não, é só a porta assim, mas isso aqui é uma lanterna. Eu acho que é a entrada de um Siet sim. Não, mas eu acho que aí eles estão indo pra área da Água da Vida. Ah, tá aí, Água da Vida, olha aí. Onde tem os lagos subterrâneos de Araques. Isso aí é o ritual da Água da Vida. Isso aqui agora é o vômito de verme. O verminho, é. Olha as roupas cara, é muito maneiro cara. O design de figurino é foda. É muito foda. Ele colocou lutando com Harkonnen, no meio do deserto. Porque os Harkonnen, né, eles não usam as roupas Fremen, né. O dispositivo de... De sugar a própria água. Eles usam umas roupas que eles devem ter criado, adaptado, pra tentar fazer isso. Agora você vê que ele já tinha derrotado um ou um. Tinha morrido, ele pegou a arma do que já tava caído, ó. São dois. É, maneiro. Ele tá usando aquela pasta de dente preto, já viu que tem pasta de dente preto agora? Eu já vi que é um negócio de embranquecer os dentes, não é? Um negócio preto, sininho. Caraca. E a parada é, ele é um exímio lutador e ele adora mostrar como ele é bom. Então ele luta nas arenas. Ele faz toda essa pompa de ser um cara sinistro. Mas vem cá gente, as cenas que ele tá aparecendo estão em preto e branco. É, provavelmente ele vai enfrentar o Christian Bale. Provavelmente ele tá em Salusa Secundus. Aquele planeta do Sardaukar. Pode ser só um flashback, né? Em preto e branco. Sei lá. Pode ser também. Aí, aí. Eu acho que é exatamente a cena... A água da vida. Acabou de tomar a água da vida. Abriu os olhos azulado já. Azulado. Eu nunca tive que sonhar sobre a sua primeira roda. Puuu. Vamos chamar o bicho. Chamou ele o verme. Repara que aí ele ainda não está com os olhos azuis. Exatamente. Ele ainda não tá com os olhos azuis. Agora, olha, Azagos, eu tava pensando o seguinte, né? Você sabe que qualquer parada ritmada chama o verme, né? Get ready! Ninguém transa. Na areia. Na areia ninguém transa. É isso. É isso aí. Na areia. Na areia não. Na areia não. Até não é tão legal, pô. Mas, se você não fizer ritmado, tá sem problema. É, se você quiser. Tem que ser pre-jazz. Tem que ser diferenciado. Tem que fazer diferenciado. Mas aí... E ainda tem a emoção. Ainda tem aquela emoção tipo... É, o medo. Ainda tem o perigo. Deve ter isso direto. A galera que transa ritmado. Sabe qual é? Na adrenalina do verme. Exatamente. Na adrenalina. Agora me veio só aquele filme do Cronenberg. O Crash. Amores proibidos. Que é a galera que se acidenta de carro pra transar depois. I kid you not, I have seen some shit. Nossa. Eu não. Não quero lembrar disso. Não, não, não. Esse que ele botou na areia é o tamper. Né? Que é o... Enfim, é só esse bate-staca aí que fica... Pra atrair o verme. Pra atrair o verme, né? Eles sabem que vai atrair. Não tem como não atrair. Vai atrair. Eu tava pensando... Existe uma outra forma, se você não tiver um tamper, que é chamar os mandalorianos pra treinar. Faz uma coluna de mandalorianos, cara. Vem tudo que é verme. Porque é isso. Esse é o modo operário dos caras. Piadinha que eu não... O cara... Até que eu não vi. Você tá ótimo de ter essa piada. Vamos fazer uma pausa aqui pra Javier Bardem. Olha! Tem que ser sempre celebrado. Muito foda, hein? Warner, deixa a gente entrevistar Javier Bardem, Warner. Porra. Não, por favor. Não me traz, porra, trade essa merda de moleque. Wait, what? Caraca, o coca tá meio exagerado. Não, eu quero Javier Bardem. Porra, eu falei com Javier Bardem. Que isso, Carlos? O Carlos entrevistou pra gente. É verdade. Falei com ele inteiro. Falei com a verdade. É cara foda. Ele é foda demais. É, ele falou, seja simples. Não tenta enfeitar. Ó, olha. É, é... Aí a pergunta é, são sons ritmados que atraem os vermes, certo? Então, em teoria... Porque aqui, ó. Ele botou lá o bate-staca. E aqui, quando você corre, você tá com um som ritmado também. É, mas ele já chegou, né? Ele já sabe que ele tá aí. Mas se você fizer Sillywalk... Sim. Sillywalk não, Sillywalk não. Sillywalk não. Be direct. Olha, 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 olha. Que maneiro. Isso é tipo um rito de passagem, sabe? Você é um fremer mesmo. É. Quando tu... Tipo, o pessoal que faz bar mitzvah, o pessoal que faz sei lá o quê. Os fremen cavalgam. São bar mitzvah dos fremen, Carlos. É montando vermes. É o caso que cavalgam vermes. Gigante. Eu entendo. Olha. 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 Ah. Olha. Nothing fancy. Não, é que o cara teria ombro, o cara teria ombro, o cara parece o Hellboy, pescoço e... Caralho, cara, eu não tenho ombro, é verdade, coitado. Você tá brincando, caralho. É a roupa, cara, é a roupa que tá larga no pescoço. Boa. Aonde que esse moleque, puta que pariu, piá de play, que fica chupando leitinho de verme com ovo maltinho. Aonde, cara? Começou a mentirada. Aonde que o Javier Bardem? O cara, você não tá botando fé aqui. O Javier Bardem, o cara que fez Vicky Cristina Barcelona. Aonde que esse cara vai se impressionar com o Timothee Amolato. You are old. Olha, olha, olha o Christian Bale. É a turma do preto e branco, é a turma do... Exato, ele. Então, pra mim aí, ou é Gui de Prime, e aí você vê que a Lady Margot, né, Seduction, tá aí assistindo essa luta. Tá assistindo, é isso aí. Então deve ter a parada da sedução, deve ter a parada dela chegando nele. Aí eu acho que... Eu não sei quem é, eu não sei quem é, tá ali. O quê? Ah, a Reverenda Margot, né, dos Fremen. É isso, é um ritual da água da vida, deve ser, não? Pode ser, pode ser. Ou então é a Lady Jéssica aí, toda... É, ou já é a Lady Jéssica. Que figurino incrível, putz grila, cara. Não, figurino foda. Sensacional, sensacional. Olha aí. Cuidado com o casal ritmado aqui, gente. É, rapaz. É isso, Azagão, esse que é a adrenalina do jovem. Olha aí, a juventude não pode ritmar. Esse é o conselho, ó. Jovem, não é anuso e camisinha, tem nada disso nesse mundo aqui. Nesse mundo é não pode ritmar. Não pode ritmar. Não pode ritmar no deserto. O Jornal dos Fremen, toda semana tem lá a noticiazinha. Dois jovens saíram para o deserto e desapareceram. Não retornaram. Dois jovens foram ritmar no deserto. Ritmar no deserto. Ritmar no deserto e desapareceram. Não voltaram. Esse que é o verdadeiro rito. No carnaval, amigo. É um verme pra capar. Essa é a Princesa Iluan com roupa de grota. É, que irada essa roupa. Será que é ela chegando ali naquela Fremen capturada? Eu não sei. Aí, mas tem uns pássaros mortos aqui? O que é isso? Não sei o que é isso. Tem uns pássaros aqui, as asas. É, tem umas aves mortas aí. Eu acho que isso é muito grave. Tem as patinhas pra cima. As asas. Então, isso aí pode ter sido algum ataque Fremen que deu errado. Você tem os soldados Harkonnen ali atrás. Ah. E aí, eu acho que essa que tá chegando, pelo menos pelo trailer, parece ser a Iruan. A não ser que eles estejam enganando a gente com o trailer. O trailer engana. Essa roupa tá maneira, hein? Muito maneira, né? Essa roupa tá inada. Muito maneira. É muito anel de latinha, né? Olha aí, ó. Agora é sedução. Aí, mas agora eles estão coloridos, ó. Não me diga. Pode ser que o Sol de Gui de Prime é... É, eles façam um negócio desse aqui. Acho que o lado de fora fique dessa forma. Olha, olha. Ela tá toda em Ribeirão na Madre aí. A cara toda escrita aí, ó. Muito maneiro, hein? Puts, Gui. É, isso tá foda. E porém que a voz dela tá diferente? O modo como ela tá falando já, tipo, mudou. Powerful enough to bridge space and time. We gave them something to hope for. Eu não consegui perceber. Pra mim ela tá falando diferente. Mas é que eu falei com ela pessoalmente. Ah, era isso que ele queria falar. Eu também falei, cara. Not home! Olha, olha, olha quanto freme, maluco. E aí, aí, aí ele já tem os olhos azuis, ó. Aí ele já tem os olhos azuis. Que teu punhal se parta. Muito bom. Nossa, maneiro, maneiro. Se parte e se estilhasse. Se estilhasse, né? Ele fala em inglês e se estilhasse, né? É amanhã que estreia, é amanhã. É amanhã. É o canal Membro. Caralho. Perguntei da semana que outras atividades os jovens de Duna gostam de fazer nas areias de Arrako. Eu nunca dei bem. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá. O que é mais perigoso? Ritimar no Carnaval do Rio de Janeiro no centro da cidade. Caralho, cara. Ou nas areias de duna? Porra. Vamos perguntar pro Rex.